Olá meus queridos e minhas queridas Me fala aqui é o chefe de Assis Bezerra Isso, nós estamos aqui hoje na quadra de Timó Pra fazer um vídeo pra vocês Hoje é domingão, tem a final hoje do topo anato cearense Fortaleza e Ceará, clássico rei E o nosso time também que a gente tá os tricolores São Paulo e Palmeiras Que é o choque rei que eles chamam lá em São Paulo Espero que nós dois times sejam campeão esse ano aí E aí irmão, bom dia? Beleza? Esperamos que nós dois times sejam campeão aí Vamos treinar aí, vamos fazer uns vídeos pra vocês aí Beleza? Escreva o nosso canal aí Renanse Bezerra Certo? Escreva o nosso canal Beleza? Vamos lá Vamos fazer uns vídeos pra vocês aí Valeu, show Bora Leão